Qual o valor da expressão? Então se liga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e vamos para a resolução. Então temos essa expressão que é formada por 24, 24, 24 ao quadrado menos 12, 12, 12 ao quadrado dividido por 24, 24, 24 vezes 12, 12, 12. Então qual o valor dela? A gente vê aqui que podemos usar produtos notáveis no numerador e eu teria a multiplicação da soma pela diferença, ou seja, o primeiro número somado com o segundo número, quando eu fatoro, vai dar isso, multiplicado pela diferença do primeiro menos o segundo. Isso advém de produtos notáveis, onde eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado, é a mesma coisa que a multiplicação de a mais b vezes a menos b. Então eu apliquei isto no numerador. Agora eu repito o denominador, a multiplicação que eu tenho no denominador e efetuo essa soma do primeiro número com o segundo número, que vai dar, somando o 4 com o 2 eu tenho 6 e somando o 1, o 2 com o 1 eu tenho 3, ou seja, dará 36, 36, 36 multiplicado. A diferença do primeiro número menos o segundo número também é o número 1, 2, 1, 2, 1, 2. E eu divido por 24, 24, 24, 24 vezes 12, 12, 12, o número formado pela repetição do 2 e 4, 3 vezes, e 1 e 2, 3 vezes. Agora eu posso cancelar o número do numerador e do denominador e simplificar. Eu terei 36, 36, 36 sobre 24, 24, 24. Fatorando eu posso fatorar por 3, então eu terei o 3 vezes 12, 12, 12, 12 no numerador e abaixo eu terei o 2 vezes 12, 12, 12, 12. Então novamente eu posso cancelar o número do numerador, do 12, 12, 12 e do denominador, 12, 12, 12. Então sobrará somente 3 sobre 2 e essa é a resposta da questão 7, ou seja, é o item D. Então é isso pessoal, curta o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e valeu, até a próxima.